Hahahaha Ela não deve ficar dando Hahahaha UUUUUU AAH Ai Oi o servietinho empatou comigo Eu estou com medo Ai! Nossa, que Deus te tirei? Quem que você acha? Foi sorvete Ai cara Ai quase Quem está atacando esse negócio ai? Quem que você acha? Coronando, tem viário Vocês dois estão jogando um contra ou um contra o outro? Desceu aqui Projetinho vai pro saco Não, coronel Estou chegando aqui Estou chegando Estou chegando Estou chegando Estou chegando Ai eu só me esguei Não morre, velho Vai, levei os dois Mentira Levei os dois Estou chegando Estou em primeiro Estou em primeiro Estou chegando Estou chegando Estou chegando Estou chegando